A sessão da Rada, o Parlamento Ucraniano foi suspensa ao final do dia sem acordo sobre a proposta de uma nova Constituição. A oposição tinha proposto o regresso à Constituição de 2004 com a limitação dos poderes do presidente Yanukovych. A realização de um referendo em que os ucranianos possam exprimir-se sobre se querem uma república presidencialista ou parlamentar e se querem um acordo aduaneiro com a Rússia ou um acordo de associação com a União Europeia foi outra das propostas apresentadas. O referendo seria de acordo com esta ideia, seguido de eleições legislativas. As sondagens mostram que a maioria dos ucranianos defende esta solução como saída para a crise. A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, reúne-se de novo esta quarta-feira com as autoridades, a oposição e membros da sociedade civil ucraniana.